Então meu primeiro nome seria Voivoda, o segundo, pra agora, Rogério Senne e depois Thiago Carpini. O Voivoda, pra terminar a temporada, entender como ele tá no Fortaleza, fazer uma proposta pá, pra ele aceitar e o Atlético começar bem demais a temporada. O segundo, Rogério Senne, que seria uma situação pra já, pra resolver os problemas do Atlético. E o terceiro, Thiago Carpini, pra já também, tirar do Juventude, dar algum jeito, porque do jeito que está, não dá. A situação fica cada vez mais complicada em relação a técnico de futebol do Clube Atlético Parnaense, ciente que o Wesley Carvalho ainda está por lá com a chancela da direção.